16 de 1 de 2023 e o mercado financeiro acaba de dar estimativa de inflação para 2023. Fique aqui comigo e eu vou te atualizar. E se você gostar do conteúdo, você curta, comenta, compartilha e me segue para ficar atualizado. E o mercado financeiro está aqui a manchete do G1. Diz assim a manchete, previsão dos investidores supera o teto da meta definida pelo CMN para este ano e é de até 4,75%. Estimativa foi divulgada pelo Banco Central e é medida a cada semana. Está aí pessoal, uma notícia não agradável, tanto aos investidores como ao mercado e também ao pobre. Você entende quais são os efeitos da inflação? Deixa eu te mostrar. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Lembrando ainda que Lula não conseguiu ainda se ajustar para o aumento do salário mínimo, porque tem muita gente que está achando que quando Lula aumentar o salário mínimo, as coisas vão melhorar. É engano, viu? Mas deixa eu terminar aqui a matéria. Para este ano, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Mas isso aí pessoal, são projeções indefinidas, porque como vocês estão vendo, toda semana essa estimativa é modificada. E ela teve um aumento da semana passada para essa semana, assim mostrando que o mercado anda agitado. Agitado e com razão, porque o plano do governo Lula é um plano já mostrando o seu desastre. Muitos economistas, inclusive até mesmo o Banco Itaú, já fez ali a sua projeção para o ano de 2023 e ver taxa de juros elevada, dívida pública aumentada e tudo isso sem que o país respire. Vem aí outra recessão se as coisas não mudarem. E você, o que acha? E você, o que acha? E você, o que acha? Vamos lá.